Tem um artigo que ele já tem aí umas duas semanas, que eu fiquei sabendo dele no Twitter, que tá relacionado às bonecas sexuais e é muito engraçado porque nos últimos anos e últimos meses a gente já viu todo quanto é tipo de argumento ser utilizado contra essas bonecas, entende? Que, ah não, mas as bonecas elas parecem ser menores de idade, isso é um tipo de apologia à pedofilia. Ah, que as bonecas vão fazer com que os homens tratem as mulheres mais ainda como objeto porque a boneca não pode consentir, o cara pode fazer o que ele bem entender com a boneca e tudo mais e de como isso pode afetar negativamente o relacionamento entre homens e mulheres e que nem eu falei também a parte de pense nas criancinhas e eles estão perdendo cada vez mais os argumentos e estão demonstrando cada vez mais que o objetivo final é querer simplesmente banir as bonecas sexuais, é simplesmente proibir e pronto. E existe um porquê disso e é o que eu vou tentar desenvolver nesse vídeo, mas assim, um ponto importante é que assim, da mesma forma que falam a respeito de, como falavam antigamente lá do cara que fica consumindo revista pornográfica, ah, ele é um perdedor que não consegue arranjar mulher. Ah, o cara que fica consumindo pornografia na internet, ah, é um perdedor que não consegue arrumar mulher. E, óbvio, uma revista pornográfica é fácil de esconder, porque pornografia no computador é mais fácil de esconder ainda. Agora, como é que tu vai esconder uma boneca sexual que tem o tamanho de uma pessoa, que pesa sei lá quantos quilos, que custa mais de dois mil dólares, entende? E daí com isso, talvez também pelo fato da nossa sociedade agora ser mais liberal, diversos canais de comunicação, eu acho que teve um cara no Reino Unido que foi participar de um programa de entrevistas, teve uns japoneses que apareceram em uma reportagem da Vice, e daí o que que tá aparecendo? O que que tá aparecendo que assim, os caras que tão comprando essas bonecas não tem nada de errado com eles, são caras adultos, profissionais, responsáveis, com recursos, e que basicamente, assim, por alguma razão eles tão escolhendo a boneca ao invés de escolher uma mulher de verdade? E aí que tá o detalhe, porque daí assim, ó, tanto o governo quanto as mulheres, eles tão vendo que assim, os caras tão investindo o tempo dele, os recursos deles numa boneca, num ser inanimado, e não tão investindo nas mulheres? Então é daí que vem aquele objetivo final de não, agora a gente tem que banir. Só que assim, é que nem o TfM discutiu num TfM show, que daí eles falaram assim, quando começaram a falar dessas alternativas de banir as bonecas, tipo, tu acha que se tu banir a boneca, o negócio vai ser resolvido? Tu acha que se tu banir as bonecas, magicamente os homens que optaram por ter uma boneca ao invés de uma mulher de verdade, eles vão simplesmente dar uma volta de 180 graus e não, agora eu vou me casar, agora eu vou ter filho. Tipo, não, se o cara chegou nesse ponto, ele realmente, ele tá comprometido em não voltar, entendeu? Ou pode ser o caso, assim, desse cara que apareceu numa programa de entrevista no Reino Unido, que basicamente a mulher dele tava chegando na menopausa, não estavam mais transando tanto, ele arranjou uma boneca, um cara que já tá comprometido, só que, e daí do vai ser um homens aposentados e viúvos, só que o maior medo do governo e das mulheres é, tipo, o homem solteiro que tem recurso começar a investir em boneca em vez de investir em mulher. E agora que é o ponto que eu quero desenvolver nesse vídeo, por que que isso só agora estourou agora e por que que só agora isso é importante? A gente tem que ver uma teoria que eu tenho que é assim, é a teoria da geração perdida. Eu trato como se fosse a nossa geração, a geração Y, a geração que nasceu ali a partir de 1980. Pega ali os primeiros 10 anos até 1990, ok, os homens estavam com no máximo 10 anos, as mulheres com no máximo 10 anos também, ninguém tinha chego na puberdade, infância, tudo bem, tranquilo. Começa a virar ali década de 90 até década de 95, tá? O que que o cara começa a ficar jovem, tá na puberdade, numa dessas ele não tem, ele não ganhou a loteria genética, ele não é super atraente ou não tem muito recurso. O fato de ele não conseguir atrair uma mulher, não conseguir uma companheira, não significa nada. A biologia dele vai continuar funcionando, ele vai continuar tendo a libido dele e de tempos em tempos ele vai ter que tirar o veneno e vai ter que dar um jeito de fazer isso, tá? Como era ali década de 90 e o cara tem pouco recurso e as bonecas na época também era uma porcaria, quais eram as alternativas do cara? Revista pornô, arranjava revista pornô com algum parente ou com um amigo mais velho e depois a internet, que daí tu começa, começou na década de 90 com umas fotos, virou anos 2000, dava a te baixar uns vídeos, ver uns streams e tu pode ver que ali ó, de 95 até 2005, ninguém deu a mínima. Não foi banido, não veio nenhuma ideia de, ó meu Deus, temos que banir revista pornográfica, ó meu Deus, temos que banir sites pornô, temos que banir fotografia pornográfica ou vídeo pornográfico. E o porquê disso? É porque é uma outra coisa que nem o TFM falou, que é o seguinte, quando o cara é jovem, tá no ensino médio ou recém termino o ensino médio, até o momento que o cara arranja o primeiro emprego, começa a fazer grana, começa a ter um carro, é bem mais difícil para ele arranjar mulher. E ele nota que assim, chega uma época ali no final do ensino médio que as mulheres simplesmente desaparecem. Por que que elas desaparecem? Porque elas estão procurando aqueles caras mais velhos, que têm mais recursos, que têm carro, que vão entreter elas mais, entendeu? Pagar o jantar, pegar a mulher de carro em casa, levar depois de volta em casa e tudo mais. E daí, como eu disse, por que que não quiseram banir revista pornográfica, site pornográfico, nem nada disso naquela época? Por duas razões. Primeiro, os homens que estavam investindo tempo nisso não eram os homens desejados pelas mulheres. É aquela coisa, o cara tem a necessidade sexual dele, ele não tá conseguindo arranjar uma companheira, a sociedade não dá a mínima, ela tá cagando. Só que tem uma outra questão. Nessa época, as mulheres dessa geração, que eu tô falando da geração perdida, que tá tendo a menor taxa de natalidade de todas, né, que é nascida a partir de 1980, as mulheres também, elas eram jovens e elas não queriam compromisso, não estavam nem aí. Compreende? É aquele negócio, ah, vamos pegar ali 2005. 2005, essa geraçãozinha aí, tava com seus, vamos colocar, 90, 80, tava com 25 anos. A mulher tava no ápice dela. Ela tava naquela época que ela tava só mirando nos caras que tão no 20% do topo, não queria se comprometer com ninguém. Qualquer hora que dava um BO, tomava uma pílula do dia seguinte, tomando anticoncepcional, entendeu? Se ocorre uma gravidez, como ela não quer se comprometer, ela tá jovem, curtindo a vida, procura um ginecologista, faz um aborto, assim, as escuras e tudo mais. Então, assim, ó, todo esse período até ali 2005, ninguém deu a mínima. Quando chegou por volta de 2010, aí que o negócio começou a estourar. Porque, pensa, a mulher que nasceu ali em 80, 2010, ela tá com 30. Já começou a surgir aqueles artigos, ah, onde é que estão os homens bons? Por que que eu não consigo arranjar um homem bom? A mídia e o governo começando essas campanhas de vergonha, assim, de dizer, assim, não, que a taxa de natalidade tá baixa, o pessoal não tá se casando. E, assim, as mulheres reclamando que os homens não tão se esforçando e não sendo atraentes o suficientes. Quando a gente fala atraente, a gente já sabe o que que é, né? É dinheiro. Então, esse aqui é o ponto final. A partir ali de 2010, especialmente 2015. 2015 começou a estourar. Novamente, o que que eu falei? Teoria da geração perdida. Nascida em 1980, 2015 tá com 35 anos. E a gente já sabe o que que acontece com a fertilidade de uma mulher aos 35 anos. E a gente já sabe como é que é uma mulher aos 35 que não tá casada e não tem filhos. Então, esse aqui é o ponto, novamente. Até ali 2010, 2015, ninguém dava a mínima. Porque os homens ainda eram jovens e eles não tinham acumulado recursos o suficiente, tá? Revista pornô é uma coisa muito fácil de esconder. Pornografia no computador é uma coisa bem mais fácil de esconder ainda. Só que daí tu chega ali por volta de 2015 e os caras já estão com uns 30, 35, estão solteiros. Alguns estão começando a ficar de saco cheio de mulher. Vão lá e começam a comprar uma boneca. Boneca não é fácil de esconder que nem revista pornografia. É uma boneca do tamanho de um ser humano. E começam a aparecer na mídia esses caras que optaram pelas bonecas. E daí a sociedade inteira vê que não. É uns caras adultos, é uns caras que têm grana. E estão investindo em boneca ao invés de mulher. Então, essa é a questão. É simplesmente porque agora estão vendo que o cara é atraente, como eu disse, daquela forma financeira. E daí tá somando a foto das mulheres dessa geração perdida. Que estão encalhada e daí surge essa tempestade perfeita que não. Agora tem que ser todo mundo mega puritano e tem que proibir as bonecas. Só que assim, não tem alternativa. Estão só dando voltinha em torno da questão principal. A questão principal não é pensar assim. Ah não, a gente tem que proibir, a gente tem que obrigar os caras a se relacionar com as mulheres de verdade e tudo mais. Não, a questão principal é a seguinte. Por que os caras estão dizendo não? Por que os caras estão optando por essas alternativas? É que nem o TFM falou. Podem até proibir pornografia, seja em revista, seja em site, podem proibir boneca. Por acaso isso quer dizer que os homens vão voltar? E assim, mais um ponto da tempestade perfeita, né? A mulherada desesperada, porque tá agora entre os 30 e 40 anos. Fertilidade desabando. Um monte de ginecologista falando agora, por exemplo, de menopausa precoce, que é uma coisa que não tá sendo tratada na mídia. As mulheres dessa geração, elas estão chegando na menopausa mais cedo. E tem uma outra coisa também que o Black Gnostic Speaks já fez alguns artigos, uns vídeos no YouTube de uns artigos antigos já, que trata também da queda da libido do homem a partir dos 30 anos. Tem aquela frase que diz, né? Se o homem chega aos 30 solteiro, provavelmente ele nunca vai se casar e nunca vai ter filho. Por quê? Porque a libido começa a cair e a atração por mulher também começa a cair. Então assim, é uma coisa que, novamente, eu não vejo solução. O negócio é ficar rindo mesmo da desgraça. Só que assim, se os caras acham que simplesmente proibir boneca vai resolver o problema, não vai.